A visita do ministro da Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Fidelis Forves. Eu faço uma visita na pista de aeroporto para ver como a pista está neste preciso momento. Nós estamos ali no aeroporto. Somo-me-lá-Gobo não é dentro de pistas de aeroporto. Nosso adjunto com o ministro e Fidelis Forves não vim fazer uma visita ao aeroporto internacional. Somo-me-lá-Gobo está no dia a visita e acompanhado com os responsáveis do aeroporto. Esse é o trabalho que eu faço no aeroporto. Somo-me-lá-Gobo não olha assim. Neste preciso momento, ele conhece o aeroporto. O ministro é um ministro. O ministro é um ministro na BTC Colete. Bom, eu� Café para ver com os meustigos dos pontos. E esse trabalho com ação. O nosso aeroporto internacional, onde o ministro vem fazer uma visita de relâmpago ao aeroporto internacional hoje ao alivier. Nós estamos com o nosso aeroporto internacional hoje ao nosso aeroporto internacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que é o objetivo de esta cidade? Este é o objetivo de esta cidade. O que é o lugar do seria de agradocer o acompanhamento que é em prensa. Por outro lado, dizer que o objetivo da nossa município é esta obra de reabilitação de pista e de explotação do aeroporto de infraestrutura. Esta obra é uma obra que, de facto, o governo de Agnevição, no Conselho do Ministro, no dia 18 de agosto, deliberou de que, de facto, há uma necessidade urgente de manutenção profunda e desmatação do aeroporto internacional. É exatamente nesta cidade que nós vivemos hoje para visitar o andamento de trabalho. E, neste momento, o trabalho que nós estamos acostumados é um trabalho, de facto, que corresponde minimamente à expectativa do governo. para que vocês podem estimular de que, de facto, durante os últimos cinco anos de governação, ou seja, desde 2014 a esta data, anualmente, o governo de Agnevição fazia manutenção pontual das pistas do aeroporto internacional. Mas o nosso governo entendeu por bem que deveria ser uma intervenção mais profunda, que permite, de facto, mais anos de durabilidade em termos da própria pista do aeroporto internacional. É por isso que nós entendemos de uma forma profunda para que possamos, de vez, entre dez a quinze anos, ter uma pista como essa. Portanto, o trabalho está decorrer normalmente, dentro do quadro possível, porque estamos, neste momento, estão a fazer duas coisas. O que significa que, de facto, podíamos terminar a obra um bocadinho mais feio, mas acontece com os imprevistos e chegadas e partilhas de aviões com voos volares. Permite que, de facto, neste momento, o trabalho está decorrer um bocadinho lento. Portanto, esta é mais ou menos a razão da nossa visita e vamos continuar a fazer o trabalho. Mas, para que vocês possam testemunhar o nível da degradação do aeroporto internacional de guerra, seria bom constatar-se anteriormente como é que estava a pista do aeroporto internacional de guerra, para que hoje vocês possam estar em corrupção de, de facto, constatar o nível da intervenção que a empresa está a fazer. Portanto, eu acho que nós, enquanto governante, é a nossa missão, criamos soluções para que as obras que o gente, o país necessita, possam, de facto, ser trabalhadas. E, se repararmos bem, o caso do cancelamento do voo de TAP com a problemática de passageiros sírios, A Guiné-Bissau, na altura, não tinha como fazer voos direto para Lisboa. Os guinenses saíam de Bissau até os guinxores de TAP e a partir de TAP como contrapartida para os outros países. Portanto, não só esse problema, mas tínhamos também o problema, a problemática da própria Organização Internacional de Aviação Civil, em termos de, como é que eu posso dizer, em termos da segurança do nosso aeroporto, certificar o nosso aeroporto. São instrumentos importantes na aviação internacional. Então, estamos a perseguir esse objetivo para que, a posterior visita da Organização Internacional de Aviação ao nosso país, possam constatar, de facto, que houve melhoria substancial a ponto de, de facto, conseguirmos essa certificação. Portanto, nós estamos contentos com os trabalhos. Os trabalhos estão a decorrer no ritmo normal, previsto, mas, dentro do que o consumidor viveu, porque todos nós sabemos que o mundo de agnimação e excepção também está a passar por um momento de pandemia de 2019, está a atravessar o mundo. Portanto, dentro deste quadro e naquilo que é possível, com os nossos técnicos, estão a criar condições, de facto, para que o outro este quadro seja melhor, nas condições, de facto, de favoráveis. Portanto, este é... Estamos a falar das condições europeias. As construções que estão na beira do aeroporto, constatando o custo da Organização Internacional, qual será a próxima vigência do Ministério da Organização Internacional de Aviação? Exatamente. O que me refere a esta questão? Esta é uma questão... Já na nossa governação de 2010, 2016, 2017, nós tínhamos constatado e fazemos levantamento, enquanto eu, enquanto Ministro de Transporte e Agricultura e Educações, o Marciano Isidro Babeiro, enquanto Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, tínhamos feito um levantamento, juntamente com os serviços competentes, tanto da Aviação Civil, assim como da SED, para que possamos pôr cobro a esta situação. Mas acontece que a governação... Nessa base, de facto, o Governo anterior tinha todas as condições para que possam determinar sobre isto. Mas, como estamos num processo de avanços e impulsos, e, feliz ou infelizmente, voltamos a... Até este momento, começamos a resolver este problema. Mas, já criámos, já estamos a criar condições, para que as instituições envolventes, dentro desse processo, começarem a organizar este processo, para que possamos, de facto, tomar uma medida definitiva sobre isto. Ainda, para mais esclarecimento, foi muito tempo de... Foi matéria de abordagem com o Conselho do Ministro, que diz respeito às informações, e, o Conselho do Ministro tomou boa nota, deu orientações, para que os departamentos governamentais, dessa problemática, possa reunir e tomar decisões que vai beneficiar o país, e, consequentemente, o setor da Atenção Segunda. O objetivo de uma visita, também, é o objetivo de uma visita? O objetivo de uma visita, é, em conjunto, que é um estado de evolução, de obra, de reabilitação, de pista, de aeroporto internacional meufal da Hungria, e, não só, mas, também, visitar, o objetivo de um ponto de uma visita, de um ponto de uma visita tão através de接tação, de direitos, de transporte federal a fundo da Hungria. Apesar de um ponto, de um momento, qualquer atendente, e qualquer indivíduo próximo a Aero II, tem precipitação facilmente, com vista de parques, nível de desplacação, e está muito alto no ponto internacional. Os antigos portos internacionais de Valdeira, que permitiu estar em um ponto a voar de vir outro ponto. Que anteriormente, é difícil. Mas os níveis de desmatação que tem, permitiu voar de um ponto a outro. Ou seja, não sei, não sei, não vou ter três quilômetros de um ponto. Essa está a mostrar como há, e houve uma evolução, e houve um trabalho de todas as instituições de estruturas de governo, como a China e a China. Portanto, e não só essa. Se vou notar, anteriormente, isso é uma coisa que não falava. No nosso governo, em 2036, de fato, o nível de desmatação do aeroporto internacionais de Valdeira, desde o ponto de vista, o tempo percebeu que o nível de desmatação é grande. É só o atitude de exemplo. Na época chuvosa, não? Houve qualquer avião na terra. Cada contato que tem na Bacuchão, tem que tirar parte da pista. Tudo é significado como há. Periodicamente, ou diariamente, de acordo com sobrevoo e atarragem. E daí, de facto, criaram condições práticas para poder fazer manutenção de... ...missiva... ...sobrevoo e atarragem. E esse problema também... O aeroporto do Fiat é um problema de reabilitação de pista que não l'ha permitido, de facto, garantir maior segurança aeroportual do aeroporto internacional local de Valdeira. Portanto, se vou notar, juntamente com o Ministério do Interior, não estão criando condições para, de facto, não dar mais garantia a um aeroporto. Eu sou o Ministro do Transporte da Mar. Essa é uma questão de segurança de segurança. Então, essa é uma questão nacional. Garantir segurança aeroportual. Garantir que sobrevoe a atarragem de aviões. Garantir a própria segurança de passageiros. E eu não tenho papéis de vídeo, mas... Não tenho mais... ...não me acima de onde estão ali. Se o governo pode fazer uma intervenção profunda... ...a nível de pista de aeroporto... Não tenho que fazer uma fase... ...de a um aeroporto internacional para... ...não de avião na Antôla. É uma decisão acertada. E uma decisão, de facto, que não permitir... ...que nem se continuar voando para o mundo fora... ...a partir desse aeroporto. E esse é fundamental. É como não está falado. Eu tenho que gostar primeiro do nosso país... ...para manipular o controle. Se não for gostar do nosso país, não dá para o controle. Como nasceu de Guadalpapá... ...elos tanques, espírito... ...managônia, trabalha no Brasil? É como não está muito contente. Nós estamos muito contente... ...managônia, trabalha no Brasil. Nós trabalha no Brasil de uma forma... ...muita segurança. Nós trabalha no Brasil... ...muita profissionalismo. Nós trabalha no Brasil com equipa de socialização. ...de todo o comportamento do Brasil... ...que estão em processo de reabilitação... ...e desmontação de pistas... ...e de proteção do Brasil. Nós estamos previstos. Nós estamos previstos no Brasil... ...a final de maio... ...mas não pensamos com uma tela... ...se sabe Deus... ...que não vai acabar... ...não a ter nenhuma pista... ...que não permite, de facto... ...não para a manutenção anual. ...sobre isso... ...estando... ...como a navegação... ...estradas... ...como o primeiro lugar do país... ...estão mesmo liberadas... ...agora... ...não percebe calque... ...calque... ...calque... ...diligências administrativas... ...sórias... ...estradas... ...de aeroportos... ...aeroportos... 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 ...sanguí... ...aeroportos... 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 ...como lhe garantir... ...não só... ...a... ...circulação... ...de via... ...quando também... ...a evolução... ...a evolução... ...a evolução... ...a evolução... ...a evolução... ...tem de conta... ...épocaxomotos... ...este trabalho... ...como sempre... ...o paciente... ...como sempre... ...o trabalho... ...como sempre... ...mas... ...em mês... ...de setembro... ...ainda tem mais... ...o melhoramento... ...porque... ...não se vê... ...como... ...este troço... ...não a mamieira... ...e um troço... ...que está passando... ...maior quantidade... ...de fiatura... ...de... ...capital... ...que... Tanto quem tem na Bahia Leste, quem tem na Bahia Norte e de cima, quem tem na Bahia Sul. Então, portanto, não tem de comando. Ou se não que faça manutenção, ou seja, se não que crie condições mínimas para circulação de viatura. Ora, o que é porque as pessoas que vêm no caso de comando, tem de comando policial, que, estrategicamente, faze intervenções, não se faz. E depois, para dentro de mesmo momento, faz embora o que é só o março como foi, desde o assunto da nossa direção. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Dobras, por aqui, Fidelis Forbes, e acabar de esclarecer gente, tal que se visita aqui fazer arroz, tal que se visita o trabalho que vêm fazer arroz, para vêm de ouvir o trabalho que manda para fazer naquela fase que o trabalho está. e acaba de constatar como o trabalho está no Facilio de Rito, trabalha no Facilio como deve ser, e grandes obras no Facilio de Arte, sumam-no como assim, e não andam para visitar o local neste preciso momento. E acaba de mostrar gente como este trabalho ali é um trabalho muito importante, e fica muito contente com o trabalho que vêm fazer obras na Corre. um técnico que faça esse trabalho com visita de... ... 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 e tem esse ministro de obras públicas aqui da missão, que é aquele que está na compregeração de concreto, e jovens dinâmicos, e jovens batalhadores, uma Fidelis Forbes, não tem o que contar na dedo, desde que não tem um ministro que tem estado nadando no balão de oxigênio, que é o ministro Fidelis Forbes, porque, ora que o povo não cai, mas estamos na aplicação de que cai, e trabalha com técnicos, e trabalha com todo mundo que hoje é para ajudar, amanhã, amanhã, quem quer falar e fazer um bom trabalho, todo mundo não fala Fidelis Forbes, porque tem um bom técnico forte, e tem um bom gente, empresa de obra, que não faz obra direto, eu tenho que engabar, eu tenho que dar parabéns, eu tenho que parabenizar, ministro de obras públicas, Fidelis Forbes, e ministro incansável, essa hora que eu conheço, não está na Tris Itália, a quatro horas, mas só na Racha Suma, 24, mas nesse preciso momento, está ali na pista de aeroporto internacional, Osvaldo Vera, para julgar aquele trabalho, que manda para fazer esse trabalho na cura de rito, nesse preciso momento, e acaba de constatar como, realmente, trabalho na cura de rito, trabalho está direito, e fica com grande, contentamento, vontade, mas falamos como, não nos... Não nos... O que é isso? Não. A favor, como está já na fim de nosso trabalho, não nos deixe a vos, primeiro ano, o ministro está de parabéns, e não vem que seja técnico, como você, o carro, porque é esse técnico, sempre ele em frente, para mostrar a gente tal que trabalha que tem estado na França do Ministro da Bahia, que é o nome da companhia, ele que nasce já sem papai, e isso na voz pública, ele que nasce sem papai já, para mostrar a vocês como é, e que a Bahia se visita, está contente para o trabalho que na França do Ministro da Bahia, eu falo a vocês que eles já vinham lá no aeroporto, eu vim com problema, que ele está com boa noite na Vitaola, e vim com problema, acaba com todos os problemas que nós não constatamos ali no aeroporto, e não tem a gente a pista. Muito obrigado, não nos suspende, não direto, irmãos. Muita ficamos com vocês, sempre que tem a ver com a estrada, boa noite, presente, na qualquer momento, na qualquer hora, em que tenha hora de fazer qualquer reportagem que tenha a ver com a estrada. Muito obrigado, irmãos. Não chega já fim de um encontro. Muita ficamos com a tchau.